Fala meus amigos, beleza? Bessa na área pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje a gente vai jogar mais um pouco de Relic Hunters Rebels aqui no canal. Lembrando, é um jogo que vai estar com o link de download pra vocês aí, porém, pra quem tem a assinatura da Netflix, ele é um jogo totalmente de graça. Então o máximo é você entrar pelo seu aplicativo da Netflix, vai na aba de jogos, que automaticamente a gente direciona pra loja de aplicativos do seu sistema operacional e você consegue baixar o jogo de graça pra poder jogar à vontade, ok? Mais uma coisa, quero mandar um salve pro Char Start, que é mais inscrito que baixou alguns dos aplicativos que nós temos aqui na descrição que se você baixar, fizer cadastro nele, vai aparecer pra mim aqui e você ganha salve em qualquer vídeo nosso, beleza? Bora jogar agora aqui, vamos logo pra fase 3, cara. Fase 3 aqui, eu já fiz upgrade na minha arma da outra vez a gente deu uma entendida mais ou menos de como que funciona todo o sistema do jogo a partir do último vídeo eu vou depois, cara, quando eu tiver offline no meu trabalho, ou alguma coisa assim no momento vou rejogar as nossas primeiras fases aqui, pra ver se tem ali a... deixa eu ver, a gente clica aqui não mostra, se eu quiser clicar na 2, mostra aqui, mas não tem nenhum tipo de porcentagem de fase concluída provavelmente é... não deve ter, mas pelo menos dá pra gente ganhar mais daquelas amoebasinhas lá, aquelas GLNs que serve pra gente fazer upgrades nas armas e nos personagens pra poder tentar acelerar um pouco mais a nossa gameplay aqui, beleza? então bora lá, vamos dar um jogar logo e vamos ver o que que nos reserva aquele Hunter's Rebel a partir da fase 3 agora aqui lembrando que é um roguelikezão que você anda automaticamente aqui, aaaah uau, peguei, peguei peguei esse inimigo daqui, igual a esponja de um bota de bala bola aqui o sistema de mira, eita deitou, deitou, deitou deitou de perto a arma tá muito mais dando principalmente porque é uma Shotgun né, então Shotgun ela espalha tiro quando você chega mais perto do inimigo pra tirar, então automaticamente você vai ter o tiro menos espalhado, mas concentrado na cara do adversário vamos ver se não deixa o meu lado pra trás, não se as caixas, a gente já quebrou bastante as caixas alguém sabe que não tem, ou é já? só isso mano o primeiro nível aqui foi rápido cada fase tem vários níveis, tá? eita, eita teve um barulho aqui, eu tive que sair rapidinho, mas voltei ai, caraca, é um boizão caraca, ele tá parando porque é de mal ah, tá sem munição ah, eita, eita, eita eita, mano, eu tomei muito dano aqui agora, velho será que dá pra continuar na fase assim? será que dá pra encher? tesouro comum, tesouro comum tesourinho, mais munição pegar shot, eu to desligado, eu to desligado tem que chegar mais ligado aqui posso fazer explosão de bala não pega tudo, pega tudo falta, falta nada com vida, caraca, aí tem dinário, velho não tô reclamando, né tem dinário pra tu falar de quantidade opa, tem bagulho aqui por favor, alguma coisa com vida aí, por favor nada, velho, nada, nada que intenso, hein agora eu acho que eu não vou conseguir completar essa fase 3 nesse jeito essa área está clara, podemos continuar uau, você está muito bom nesse negócio limpeza, hein oh, você quer dizer minha habilidade de substituir os ducanos? sim, sim, eu estou tentando fazer isso desde uma idade muito jovem isso, parece muito mal isso, parece muito mal eu me desculpe, por favor? eu me desculpe, por favor? você foi criado para ser uma arma não exatamente uma model de criança nós forrestos são ensinados que violência não solucionada problemas, isso só traz dor e dor e dor mas nós temos que lutar senão os ducanos vão pegar tudo nós não temos uma escolha não se nós quisermos viver hum hum não escolha, né parece que é algo que ela diria, né não é uma escolha estranha, estranha vamos, vamos, para fazer uma partida a maior parte do mundo com música, comida e dança você sabe o que loucura meu pai vai se se ele se realize que estamos ficando juntos o que você acha que ele vai fazer se um Riverlander threw uma partida para ele? o que? isso pode funcionar Baru se nós convidamos nossos líderes para acompanhar o Conselo das Tribas isso significa não mais reuniões segredos não mais mentes nós não precisaríamos esconder que somos amigos, Stumpy não é tão simples e não me chamem Stumpy, Srimpe você é impossível Existe uma história de amor a respeito da vida do Dante uma história de amor que não pode acontecer porque eles são de tribos diferentes uma história meio Romeo e Julieta mas maneiríssima, maneirinha apenas quantas armas você precisa? minha nature é muito ruim mas não é tão ruim você está pronto para um upgrade? mas não temos negócio suficiente não é ruim mas temos dois mil para poder fazer o upgrade dela você está pronto para um upgrade? dois mil também? meu Deus, assim ó e aqui para melhorar aqui para melhorar aqui para melhorar aqui do lado cara, eu vou seguir meu plano anterior vou melhorar de pouquinho em pouquinho e aí eu não vou ter mais geléia para melhorar o terceiro ali né não tem tem que ser de 200 pelo menos para isso eu vou ficar focando na Resoluta por enquanto, ok? mas aqui a gente tem aqui a Resoluta que é uma arma tipo pedra a gente tem ali cara volta na parte de armas nossa aqui ó a parafusa é tipo fogo a Resoluta é... ah não pedra forte dessa área, fogo e pedra eita, eu não estou entendendo nada então não, cara volta lá na parte de armas aqui deixa eu ver de novo aqui ó a parafusa é tipo metal a Resoluta é tipo pedra e essa aqui é tipo natureza, é verde então é aquele esquema que no vídeo anterior, se você não viu, assista a gente vê lá uma parada focada no... na escalonagem ali de poderes para você poder usar pedra avente dessa natureza água avente de fogo, essas paradinhas assim então isso é uma coisa que parece uma dinâmica muito ligada a esse jogo então é algo que é bom a gente dar uma... entendida por mais que seja meio complicado de entender mas... acho que você dá para melhorar ele aqui? não, preciso de doze daquele carretelzinho deu para melhorar ok né então vamos correr com o Jimmy no estado que ele está mesmo espero que a vida encha quando a gente sai da fase né encha vamos, vamos tentar tomar meu grud então... tá bom vindo de doze, vindo de doze... vindo de doze... vindo de doze na cara ai, tomei um tiro caraca, tá vendo? Ele para, tem hora que ele para sozinho mano Qual foi, Jimmy? Não enferra-se não, mano. Olha lá, é o touch que tá escorregando. Tá. Como a gente tem a liberdade aqui, a gente pegar muito pro cantinho pra eu arrastar e acabar soltando, não pegar mais pro meio aqui. Se ficar muito feio na imagem pra vocês, me desculpem. Não posso fazer nada. Sacanagem, posso fazer. Mas aí vai ficar mais difícil. Eita, o herói. Ele tá com a arma do boy, mano. Mano, eles tão com a arma do boy, mano. Do boy não, daquele bicho maior, cara. Não pode isso, mano. Ai, meu. Cara, não tem que quebrar mais de um pra passar? Vou acabar com a linha aqui. Ah, não, não. Ai, droga. Vai tomar de pistolinha, vai tomar de pistolinha, vai tomar de pistolinha. Tomou de pistolinha, meu irmão. Agora ele chegou pro cunho um pouquinho mais ligado. Estamos tomando menos dano agora. Ai, nada respondido por ali. Eita, isso aqui tá com um cara de arena, isso aqui. Não tem que ir com a linha ali. Ah, não tem que ir com a linha aqui. Não tem que ir com a linha, mano. Será que as armas não perdem força, não? Estamos atrás do escândalo, Sgt. Eu quero essas forças sob o meu controle. Mas general Corral, um Relic Hunter está saindo a nossa cruz. Viramos notícia, não desinimiu. O Comandante do Supremo me avisou sobre esses fãs. Bem, o que na galáxia você ainda está fazendo aqui, Sgt? Faça seu trabalho. Sim, general, imediatamente. Mó problemas. Inclusive essa cursa no Voidstone. O que está acontecendo? Quantas vezes eu tenho que ser deixado por essa horrible coisa? E está lá, está completado mais uma fase no Relic Hunter. E eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like de vocês, deixe o comentário. E caso não se inscreva, se inscreva com os próximos vídeos. E sim, teremos mais uma parte. Eu estou gravando várias partes, uma atrás da outra. Os vídeos vão flopar para caramba, vão ficar com poucas visualizações. Mas eu vou gravar mesmo assim. Eu espero demais que vocês gostem. Gostando, não esquece de deixar o like de vocês, que é muito importante. O comentário também é sempre muito válido. E não esquece, baixa alguns dos aplicativos aqui na descrição para você poder ganhar saúde nos próximos vídeos. Beleza? Tamo junto, então até o próximo vídeo. Fui!